Gente, faltam 10 dias para o Natal, o ano passou assim que a gente nem percebeu, né? É aquele momento, claro, de fazer o bem. Tem que fazer bem o ano inteiro, mas chega nessa época, as pessoas então ficam aí mais estimuladas, né? E sabe aquele projeto das cartinhas dos Correios? Pois é, termina hoje, viu? Detalhe que ainda tem muitas crianças que não foram atendidas. Repórter Rubens Nakato está na agência central dos Correios em Prudente, ao vivo conversa com a gente. Nakato, quem quiser adotar uma cartinha, tem até que horas para levar os presentes? Boa tarde para você. Boa tarde, Casa Grande, boa tarde a todos. Olha, até às 5 da tarde, viu? Então tem tempo de sobra. Como você bem disse, ainda tem muita cartinha aqui, muitas crianças, né? Esperando aí alguém adotar a cartinha dela para receber um presente. Olha só, bastante cartinha aqui, vou pedir para o Gilberto mostrar. E o pessoal já começou a trazer também os presentes, tem alguns aqui. Eu vi que o pessoal está colaborando mesmo e precisa, viu? Porque, afinal de contas, essas crianças aqui, muitas são de famílias aí carentes, humildes, que precisam dessa colaboração. Eu estou aqui com a Aureliana, que vai explicar um pouquinho mais para a gente como é que funciona. Para adotar uma cartinha, é simples, né? Simples, é só vir até a nossa agência e escolher aquela que mais tocar seu coração e nos entregar o presente até às 5 da tarde. Reforçando, então, até às 5 da tarde de hoje, dá tempo de adotar e também trazer o presente. Sim, hoje é o último dia, então até às 5 horas ainda dá tempo. Você pode escolher uma ou mais cartinhas e nos entregar o presente até a tarde. Tá certo, Aureliana. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu volto aqui, ó. Eu deixei duas cartinhas separadas aqui, Casa Grande, para mostrar que os pedidos das crianças são simples, viu? Olha só, o Gabriel, de 9 anos, por exemplo, ele pede uma camisa e uma bermuda. E tem aqui também o Samuel, de 7 anos. Ele está pedindo material escolar. Vou virar a cartinha aqui, ó. Ele pediu uma mochila de rodinha, né? Bacana. Quem quiser ajudar, então, ainda dá tempo. Você pode vir até a agência central aqui dos Correios em Presidente Prudente, adotar a cartinha e depois trazer o presente.